Não tem nenhum torneio de pesca lá na área congelada, mas ali não vem carpa. Caramba, não chegou ainda? É, olha os peixes que vem aqui, apesar de tudo, estou bastante isso, né? Área de pesca. Vamos lá, vamos lá, que agora vem peixe raro nessa apega aqui, ó. Uma coisa que eles tiraram aí foi o fumo, né? Ah, tirou o quê, mano? Orienta, rapaz. Sempre teve no jogo aí, ó, por R$8,99 apenas, mano. Você pode conseguir, ó. Cinco fumo, um chapéuzinho Fashion Week e três varas de pesca profissional. E é que por 75 moedas. Ah, aqui tem chance de aparecer também, tá, cara? Caramba, você não quer mais nada, né? Olha a cara de jão desse maluco, velho. Não tem vergonha não, cara? É, pelo visto não. Cara de sem vergonha, né? Olha ali, ó. Eu estava cobrando você, viu? Peixe de ouro. Só faltou até o dente de ouro aqui também, viu? Esse cara de jão aí. Olha lá, viu, né, cara? Vamos lá, a hora da pescaria. A bolinha já está ali, ó. Ó, pau, uau, uau. Tá? Tá. Ó, já viu douradinho, hein, galera? É a carpa do... Opa, opa, opa. Mano, é meio zoado estar mexendo pelo teclado. Eu vou... Na próxima eu vou pelo mouse mesmo, tá? Eu não vou passar pro mouse aqui porque eu posso me atrapalhar. Não, 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 não. Ô, peixe malandro. Mas, rapaz, é parente do jão ali, é? Olha só. Caramba, velho. Você está de brincadeira com a minha cara. Não, 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 não. Olha isso. Ô, Mike, abusado. Ele não pode fazer isso. Não pode. Onde é que você viu? Isso não é permitido. Olha, olha, como que você faz isso? Não, 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 não. Deixa eu ver o mouse aqui. Aí, 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 agora vai. Não é permitido. Olha lá, olha lá, como que ele faz isso? Ele pula. Ele, quer dizer, ele... Olha lá, olha lá, olha lá, não, está brincando com a minha cara, pô. Olha isso. Ó, 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 ó. Não. Olha, ele vai descer com... Olha lá, tô ficando esperto, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, 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 ah. Ah, rapaz. Ó, eu já vou ficar esperto que ele vai descer com tudo, ó. Vou ficar assim, ele é esperto Peguei, não pegou não Olha lá, ele foi lá pra baixo Cara, eu vou ficar esperto Vai, vai, cai agora, cai É um bagre Ah, novo record É um bagre, cara Bagre de ouro Caraca, velho E aí, João? Você deu essa sorte? Esse peixe possui uma carne macia E quase sem espinhas Hum, nyam, nyam, nyam Uma das coisas mais importantes ao capturar Um bagre é não deixar ele te puxar Se puxar por baixo d'água, né? Caraca, doido Rapaz Esse daqui Foi Caraca, velho Não, 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 você viu isso? Vamos mais um Vamos mais um Cara, bola, né? Você tá doido? Ó, tem mais um ali, ó É essa vara de pesca Não é o pescador, tá, galera? Essa vara de pesca E você viu que tem a vara de pesca profissional Se eu tivesse com a vara de pesca profissional Isso não teria acontecido, tá? Agora quer vir com Ó, 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 ó É o Lúcio Salve, Lúcio Salve, Lúcio O meu chat ali, ó Ó, manão Bonito, manão Madara Tá de boas Level 92 Daniel Araújo Casca bandida Chegando na área, galera Tá de salve para a casquinha Ó, Dani Também, ó Boa noite, pessoal Leila na área Tras a dia chegou, né, ó Fábio Santos Tava se embelezando Bernardo Perk Manda do salve, né, ó Ó, o Alerson Eu acabei de fazer o barco Vale a pena formar a areia Ou abrir o farol Para formar Titânio Pelo que vi, Titânio não serve para Rapaz Ai Ó É que Titânio é bem avançado Realmente, tá Titânio ele é uma É É É bem avançado Ele vai servir para colocar Sua base no level 5, cara A principal função dele aí, né Aí se você não tiver nem a base No level 4 Não se preocupe, tô com Titânio, cara Fale o que puder O barco, sim A areia, sim Você vai precisar Vai precisar de cimento Vai produzir no máximo, lá Então Sempre que puder E lembrar a farmaria Farma algas Entendeu Lá no No farol Cada 24 horas Libera lá um Farmezinho gratuito De algas E assim que possível Mesmo que você Não for É É Farmar Titânio Assim que possível Você já libera A Ilha Morta, tá Eu vou fazer isso Já era para ser feito Né, cara Estou juntando O cimento lá Caramba Esse peixinho aqui Tá Marrabás Outro bagre Ai, cadê a carpa Pô Eu vim pegar a carpa Pé Obrigado 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 Tá bom Tá bom Não tem carpa Nesse evento aqui, não Eu tô Esse aqui é qual? O cais, né Pô, mas vem Vem, vem Vem carpa No cais É hoje Que tem É hoje E agora Aí, 10 Caramba, gente 10 horas já? Ah, pega A doidera Não vai A partir das 10 horas Se quiser já pode entrar Eu já vou fazer isso, tá Vou terminar Essa pescaria aqui, ó Lúcio Carpa Cadê as carpas? Tá, cadê Abre as 11 Pode ser também, tá Se você abrir as 11 Você vai ter 2 horas Para limpar aí O bunker bravo Olha o drone Poderia ter bug Pra achar mais dogs Não vai descer com tudo, não? Só porque eu tô esperto agora? Aê Finalmente Uma carpa Caramba Isso, hein Caraca Tá vindo os mais raros Mas não vem a carpa Vamos lá Faz tempo que eu não pesco Eu nem sei o mais O que é raro Que o que não é também Exato Cara, eu acho que eu vou tomar Mais um golezinho de café Um de ouro É o dourado Olha lá É o frieza Frieza dourado Esse foi muito fácil Ah, tinha que ser Essa perca Podia ser carpa Que sabe De perca, velho Ah, mano Por isso que eu vi Que tava fácil demais Carpa Mais duas Não Quero dizer não Joga fora Tem mais uma ali Que eu tô vendo, ó Tem mais uma ali Cadê lá Vamos lá Ó, mais um amarelinho Agora é carpa Tá ali em perca de novo Tá muito fácil Mais uma de ouro Olha lá Perca Perca Acabou, né Você quer meu dinheiro Isso que você quer Uma carpa só Você quer meu dinheiro Vou embora Oxe Cara de jão ali Do caramba, mano E essa é a minha dinha E essa é a minha dinha E essa é a minha dinha E essa é a minha dinha